A BYD foi fundada em 1995, é uma empresa que não é muito longeva, ela é até recente. Mas ele começou produzindo baterias. O tripé na cabeça dele era produzir energia e armazenar. Então, produzir, ele tem painéis fotovoltaicos. É o líder mundial em painéis fotovoltaicos e tem uma fábrica no Brasil com painéis fotovoltaicos que nós estamos hoje homologados para revender painel fotovoltaico pela BYD. Que legal. Então, produção de energia, armazenamento de energia, que ele inicialmente começou a produzir baterias. Ele fez uma bateria que ele patenteou, é Blade. É a melhor bateria do mundo, não só em armazenamento, durabilidade, mas segurança. O terceiro, a terceira perna desse tripé é a mobilidade através dessas energias. Que aí ele desenvolveu os veículos, sejam automóveis, caminhões, ônibus, empilhadeiras, trens. A BYD oferece trem. Nossa, que legal. Então, é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Entra a plateia. Como é que estamos, Jaime? Estamos muito bem, né? Fazendo mais um episódio aqui do nosso incrível podcast Ferrari. Nas instalações do Lead, né? Do Lead Santa Catarina. Nosso parceiro especial. Nosso parceiro especial. A gente que fez um 2022 emblemático, né? Quanta mudança a gente passou no podcast. A quantidade de conteúdo que a gente deixou na internet para o pessoal assistir também. Exatamente. Exatamente. E está vindo mais novidade por aí, né? Opa! Que celebra 50 anos no mercado de automóveis e todo o ecossistema. Está presente em 24 unidades no nosso estado, aqui em 11 municípios. E tem 7 marcas no seu portfólio. Mercedes-Benz, Dodge, Chrysler, Jeep, Ram, Michelin e mais recentemente a BYD. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jaime, Ferrari. Muito bom recebê-lo. Que pensamento rápido, né? Para falar todos esses municípios e lojas. Eu vi, eu vi. Daqui a pouco ele estava decorando o pitch aqui, preparando o pitch. Não, mas ele gravou bem. Gravou muito bem. Ou já usa algum produto nosso. Uso, uso, uso. Eu sou suspeito para falar. Já sou cliente. Que bom. Obrigado a vocês pelo convite. Sim, muito obrigado pela vinda aqui. A gente vai ter o prazer de conhecer a tua história. A história do Grupo DVA. Recentemente eu participei lá da inauguração da BYD, a nova concessionária, a nova marca que faz parte do Grupo DVA. Mas antes da gente chegar lá, eu quero entender como começou essa iniciativa aqui em Santa Catarina. Como é que você se viu nesse universo? A gente gosta de perguntar de onde que cidade você nasceu. Como é que você entrou nessa vida? Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul. Nasci em Porto Alegre. Minha família inteira é de Porto Alegre. O nosso grupo, originalmente, é de Porto Alegre. E em 1972, houve a oportunidade do grupo investir aqui em Santa Catarina, comprando uma revenda Mercedes-Benz de caminhões, que era de propriedade de um senhor, que aqui morava e tocava essa revenda. E o nosso negócio no Rio Grande do Sul também era Mercedes-Benz caminhões. Então, houve a sinergia de comprar mais um negócio quando meu pai veio para cá e foi fundada a DVA Veículos, concessionária de veículos comerciais, Mercedes-Benz Veículos Comerciais, em 1972, numa loja pequenininha no bairro Estreito. Aí, um ano depois, foi uma mudança para a BR-101, naquele endereço que vocês conhecem, ali ao lado do Shopping Itaguaçu, SEASA, né? Um terreno maravilhoso onde a BR sequer existia. E tem aquela logo Ferrari da Mercedes, assim, emblemática do filme de 007, que nem tem em Berlim também, né? Aquela estrela grande, assim, na BR. Eu gostei até da... Tem aquela logo Ferrari da Mercedes. É, exato, exato. Ferrari da Mercedes, é isso aí. Mas tem uma logo muito grande que, realmente, é o... Na verdade, é o símbolo da marca e o guia nosso. E meu pai costumava dizer que era muita orientação dos caminhoneiros, naquela época que a BR estava sendo construída, né? E os caminhoneiros, para dizer que estavam chegando em Florianópolis, às vezes, não era nem pelos sinais das estradas. Era pela aquela estrela que, quando ele vinha do norte para o sul, ele olhava a estrela e falava, estou chegando em Florianópolis. Estou chegando. E ela, realmente, vira uma referência para muita gente. Não só aqui da região, mas também de fora da região. Antes de ter aquela BR, ele tinha que passar por dentro do estreito ali? Como é que funcionava? Eu não vou saber te contar a história ao certo. Tentando me lembrar também. Mas a BR-101, de fato, ela passou ali na frente como projeto. Era uma estrada de barro. E depois que a DVA se instalou lá, ela começou a ser asfaltada, vamos dizer assim, né? Sim. Mas era uma estrada de barro. A entrada de Florianópolis era pela Leoberto Leal ali por Barreiros? A entrada oficial de Florianópolis era por lá. Exato. Exatamente. E depois foi criada a BR ali na frente, depois o acesso pela Via Expressa. Bem depois, bem depois. E como é que foi esse começo, assim? Imagino que cheio de desafios, assim, né? Desse começo, na verdade, eu vou falar pelo que eu ouvi. Claro. Porque a DVA fez 50 anos e eu estou para fazer 50 anos, né? Sim. Então, eu praticamente nasci depois do negócio pronto ou dentro do negócio. Exatamente. Nasci no Rio Grande do Sul, mas vim para cá muito pequenininho. A DVA cresceu muito rapidamente em Santa Catarina, porque os veículos comerciais Mercedes-Benz, desde sempre, mas principalmente naquela época, eram veículos muito necessários para a economia, que hoje são também, para fazer os negócios andarem, né? Seja transporte ou construção ou qualquer outra coisa. Então, se vendeu muito o caminhão na época. E isso tornou a DVA uma empresa muito conhecida. A DVA fez vendas e licitações muito grandes para o Corpo de Bombeiros, para o Exército, para a Concap, para várias grandes empresas aqui da região e do Estado. Perfeito. Então, quem tinha uma empresa, normalmente tinha algum veículo Mercedes-Benz na sua garagem. Sim. Ou até o transporte coletivo, ônibus. A pessoa dizia, eu já andei de Mercedes-Benz. Estava andando de ônibus. Exato. Seja para ir para a escola, para o trabalho, alguma coisa assim, né? De Mercedes com motorista. Com motorista, exato. E esse equipamento é, assim, globalmente posicionado, né? Acho que isso também é um... A Mercedes caminhões, no mundo ela tem a sua força, mas no Brasil talvez seja a maior. Ah, é? É. Ela tem uma outra marca nos Estados Unidos, chama Freightliner, que é uma marca Mercedes-Benz, mas é a mais conhecida hoje de caminhões nos Estados Unidos. Interessante. Mas a operação caminhões no Brasil talvez seja uma das maiores do mundo, porque eles têm uma fábrica e têm tecnologia produzida aqui. Eles desenvolvem caminhões do zero aqui. Chassi, motor, capacidade de carga, tração, tudo é feito aqui no Brasil, lá em São Bernardo do Campo. E a gente tem também uns outros menores, né? Tem a Sprinter, por exemplo, né? Que é muito... Ah, tem o Vito, né? Que é um outro pequenininho. Exato, exato. Exato, Jimmy. Eu acho que quem vai falar da DVA vai ser o Vito. O Leandro está depois pra ti aqui, o Leandro Zimbandeus, como é que ele sabe isso tudo? Não, o Jimmy... Eu tenho já uma suspeita que ele andou caminhando muito lá por dentro. Mas realmente a DVA Caminhões... A gente chama caminhões, mas é caminhões, ônibus e Sprinters, né? As Sprinters hoje são importadas, elas já vieram desde os anos 90 num modelo um pouquinho menor, chamava MB-180, que era a introdução de um veículo utilitário de capacidade de carga menor pra poder fazer esse trânsito dentro das cidades, nos anos 90. Sim. E aí foram se aperfeiçoando, obviamente os veículos ficando melhores, maiores, até chegou no modelo da Sprinter, que é um sucesso em vendas, só que hoje ele não é mais feito no Brasil, ele é importado da Argentina. Ah, é? A Mercedes tem uma fábrica na Argentina, importa de lá. Sim. Esse veículo. Então 100% do que a gente vende no Brasil em Sprinter é importado. A Vito vem da Espanha, vinha, né? Hoje é um veículo que está num vácuo, porque a Mercedes também está estudando o novo lineup nela para os próximos anos. Muita eletrificação, muita discussão de capacidade de carga, tamanhos de veículos para entrar nesses centros urbanos. Claro. Como que nós estamos vivendo aqui? Fazer o last mile ali das entregas. Exato. Nós estamos aqui num prédio que tem um monte de empresa dentro, né? A Cate, enfim, a própria Lidia aqui, vocês, nesse formato diferente, o mundo evoluiu muito nos últimos anos. Sim. E a indústria automobilística caminhando no mesmo passo, nesse tipo de evolução. Tamanho de veículo, capacidade de carga, potência dos veículos, forma de combustão ou energia, né? Eletrificação deles e assim. Perfeito. E como é que foi a mudança, né? A abertura, na verdade, da possibilidade para automóveis? Porque como é que é sair, né, de veículos comerciais e entrar em veículos de passeio? Em 1994, os concessionários de caminhões do estado de Santa Catarina se juntaram e resolveram abrir, formar uma sociedade e abrir uma empresa que chamava Auto Externo. Essa empresa seria uma única concessionária, localizada aqui em Florianópolis, inclusive, fica na Beira Mar, onde hoje são uns prédios conhecidos que se chamam La Perle. Lá naquele terreno ficava a Auto Externo. Era a concessionária Mercedes-Benz de Santa Catarina, dos concessionários de veículos comerciais do estado. Essa sociedade durou pouco, foi um ano e meio aproximadamente. Foi um período muito difícil, se importava carro em marco alemão, se vendia em marco alemão aqui. Quebra em 94? Em 94. Eu me lembro da época do Collor, que ele queria trazer muito carro importado. É que o Collor, quando ele assumiu o governo em 92, se eu não me engano, ele abriu as portas, ele chamou, ele fez uma analogia aos carros nacionais, chamava de carroça, comparado com os veículos importados. E ele, de fato, fez um bem para nós. Ele abriu as portas do Brasil para essas montadoras que quisessem produzir ou importar veículos. E a Mercedes-Benz fez isso. Comprar o Mercedes-Benz até os anos 90, na verdade, não se podia. Eram carros que normalmente eram vendidos a embaixadores. Se comprava dos embaixadores os carros. Eram raros os carros que tinham aqui no Brasil. Então, a partir dos anos 90, houve essa abertura para importação. Foi montada essa concessionária auto externa em 94, dezembro de 94. E ela durou até junho de 96. Ela não andava bem, não. Não tinha uma fluidez. Aí, nós resolvemos comprar. A DVA comprou 100% das ações dessa concessionária. Tiramos da beira-mar e levamos para o nosso showroom da BR de dentro de caminhões. Sim. Colocamos dentro do nosso showroom de caminhões o negócio de automóveis que tivesse um custo menor e pudesse, de fato, a gente conseguir manter o negócio aberto até que a Mercedes-Benz tivesse um line-up melhor. Line-up é a quantidade de carros a serem oferecidos. Do modelo A até o modelo S. O que estava começando a vender naquela época? Era o classe A, não? Não. O classe A veio no final dos anos 90. Era as classes Cs, tinha um classe Es. Tinha veículos bem mais antigos. Chamava 190E, era um sedã menor. Muito famosos no mundo inteiro. Aqui no Brasil também, só que muito caros. Eram muito caros. E não eram carros também... Obviamente, não estavam pensados para o nosso contexto aqui também, né? Não, não. Eram totalmente pensados para fora e para os dias. Exatamente, exatamente. A Mercedes-Benz, ela evoluiu muito nesses anos procurando produzir carros, pensando exatamente no mundo, né? Não especificamente mais na Europa. Ela começou a pensar mais no mundo. E, obviamente, é que o Brasil entrou nessa linha porque se tornou um mercado importante para a Mercedes de 99 em diante. Porque de 96, quando nós mudamos para dentro da DVA até 99, nós continuamos a vender os veículos importados, mas já em dólar. Sim. O dólar, vocês lembram... Não mais em Marco Alemão. Não. E vocês lembram que a paridade do dólar era um para um. Sim. Então, era muito fácil. A gente vendia um carro de 50 mil dólares e era 50 mil reais. Real na época, enfim. A moeda que veio evoluindo. Tempo bom. Maravilhoso. Tempo bom. Podia voltar a essa época. Maravilhoso, maravilhoso. A gente vendeu muito carro. 50, 70, 80 mil dólares. Era 50, 70, 80 mil reais. É engraçado. A gente tinha uma sensação porque a gente era rico naquela época. Porque a gente tinha uma atuação a nível global de uma forma mais... Igual, né? Mais igual, talvez. Ferrari, na proporcionalidade, de fato, a gente vendeu muito carro na época, mas hoje, proporcionalmente, a gente vende muito mais. O Brasil cresceu e a renda per capita, apesar dessas divulgações, os nossos clientes, eles têm hoje uma capacidade de compra muito maior do que tinha antigamente. Então, é só a gente ver o nível de carros que nós temos hoje no mercado, comparativamente, há 20 anos atrás. Que está hoje sendo usado na rua, né? Exatamente. Então, cresceu demais. E a Mercedes, nesse meio, ela entrou, aí sim, em 99, com uma fábrica no Brasil para a produção do Classe A. Sim. Era aquele carro produzido no Brasil com um valor mais acessível. Ela era 35 a 45 mil reais, aproximadamente. Sim. E talvez tenha sido o carro que tornou, claro, a marca muito mais capilarizada aqui no nosso contexto nacional, né? Total. As pessoas começaram a ver mais o Mercedes no dia a dia, assim. Nós investimos num prédio próprio, que saímos daquele imóvel da Caminhões e investimos na compra de um outro imóvel do outro lado da BR, onde nós temos a nossa matriz de automóveis para vender o Classe A. Perfeito. Lá nós fizemos, porque muitos clientes nossos que vinham de outras regiões do Estado, do Norte do Estado, do Oeste, do Sul, para não ter que entrar em Florianópolis, aí pela Via Expressa, já era um trânsito um pouquinho mais complicado, eles paravam ali para fazer os seus negócios. A gente usava a empresa para eles fazerem negócios, inclusive oferecia isso, e comprar os veículos, obviamente. E qual que era a visão da Mercedes para o Brasil nesse momento? Isso foi mudando, até então era um mercado que talvez não fosse tão visto? Não era nada atrativo, nem visto, e passou a ser um mercado com um olhar de lupa, com lupa. Com a fábrica, que durou pouco tempo, até 2005, foi de 1999 até 2005, o Classe A, mas em nenhum momento ela deixou de utilizar ou da fábrica para fazer outros produtos, que ela fechou com o Classe A, mas ela passou a produzir o Classe C, no Brasil para a venda, aqui dentro do Brasil exportação também, ou para outros produtos que também ela já trazia com bastante quantidade, bem fora do que a gente até então vinha vendendo. E como é que foi a experiência de ter uma empresa de família, você chegar e ter que entrar no negócio, lidar com essa... Digamos, eu estou com o meu objetivo de vida, que eu estou estudando, eu não sei se eu vou trabalhar na empresa da minha família, como é que foi esse processo, cara? Na verdade, eu trabalhava numa outra empresa que não tinha nada a ver com automóveis, que meu pai colocou aqui em Florianópolis, de pré-moldados, chama-se Toriolo Pré-moldados, que existe até hoje. Na BR também ali, né? Exatamente. Exato, indo para o Sul. Conhece tudo. Nós vamos conversar ainda. Vamos conversar. Mas essa indústria foi onde eu comecei a minha carreira. Eu fiz na faculdade de engenharia civil, não cheguei a me formar porque eu acabei mudando para a DVA, para trabalhar na DVA. Eu passei por um teste psicológico que era necessário para saber se eu estava apto a desenvolver a função que me foi atribuída. Não pela família, mas pela empresa, né? Porque lá nós enxergamos a empresa como ela é, de fato, né? Com os nossos sócios, enfim. Entra na empresa se a pessoa tem condição. E lá não tem sobrenome, não. Então, eu para entrar na DVA fiz um testezinho psicológico, passei no teste pelo perfil, né? Da função que eu ia ocupar, que era vendedor. E comecei a minha carreira na DVA, de fato, foi em 96, quando nós compramos auto externo como vendedor da empresa. Mas assim, estava pensando, em princípio, em tocar a vida em separado da área de engenharia. Da área de engenharia. Eu fiz engenharia muito em função da nossa indústria de pré-moldados, né? Porque a gente queria crescer nesse segmento e de fato nós crescemos. Mas quando houve a oportunidade de eu migrar para a DVA e carro, todo jovem tem esse sonho de andar de carro, o meu era de vender carro. Então, ainda mais Mercedes-Benz, aquilo brilhou o meu olho, fui com tudo. Tranquei em engenharia, faltou, fiz quatro anos de engenharia, faltou seis meses para me formar. Iniciei um curso de administração, que esse eu me formei. Mas aí parti para a DVA para estudar de noite e trabalhar de dia. E a tua personalidade já era de vendedor naquela época? Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Isso eu puxei muito meu pai. Esse perfil de vendas e estar no mercado e gostar de vender, gostar de conversar com as pessoas, interagir, enfim, isso... E é um produto... Isso tu aprende ou é uma coisa de... Ferrari, ao longo dos anos, obviamente, a gente aprende, errando e aprendendo. Eu tive um belíssimo professor que foi o meu pai. A empresa em si e os clientes que nós trabalhamos ao longo desses anos, vocês podem imaginar que vender Mercedes-Benz nos traz uma bagagem absurda. A minha primeira grande venda foram três Mercedes-Benz no ano de 96, se eu não me engano, quando fui chamado para a WEG. O senhor... Os três senhores WEG, o senhor Werner, o senhor Egon e o senhor Geraldo. O senhor Egon me ligou para ir para Jaraguá para vender Mercedes para eles. Eu ia tremendo. Cheguei em Jaraguá, sentei na frente daqueles três montes do sagrado. Eu não sabia nem como lidar com isso. Eu tremia. De verdade, eu tremia. Tanto que na negociação eu fiz a pior negociação possível. Eles me perguntaram quanto era o carro. Eu já botei tudo que eu podia dar de desconto e eu não tinha mais nada para dar. E óbvio que ele pediu. Mas é lógico. Eu não tinha mais nada para dar. Aí até fui convidado a sair da sala e eu fiquei do lado de fora da sala assim bem tremendo. Não sabia para que lá. O que vai acontecer? Seu Werner saiu da sala e vamos sentar. Me levou para a sala dele, me ofereceu um copinho com água, falou-te a calma. Vou te fazer duas perguntas. Ele falou. Falei, tá bom, senhor Werner. Quais são? Ele falou, primeiro, o negócio é bom para nós? Aí eu disse, comecei a explicar, é muito bom o preço. O negócio é bom para nós? Ele falou, é. Aí ele falou, e é bom para vocês? Eu disse, é. Ele disse, negócio fechado. Que legal. De lá para cá, até o falecimento do seu Werner, mas até com a família dele, nós temos uma relação excelente com a WEG também. Sim. Nós vendemos para lá de 30, 40 carros e nunca mais falamos em preço. Nossa, que legal. Nunca mais. Sim. Todos os carros que eles nos ligavam, a gente já passava, ó, o preço é esse. Sim. E o seu Werner comprou vários carros. Tanto que nós criamos uma revista há uns 10 anos atrás, chama DVR Magazine, e a primeira capa da revista com a entrevista era do seu Werner. Sim, sim. Era um senhor referência que eu tive na vida. Ele, o seu Egon, o seu Geraldo, obviamente. Mas foi a minha primeira grande venda. Uma comissão maravilhosa. Imagina, imagina. Eu fico pensando no desafio porque muita gente que aprende, tenta aprender a fazer vendas, tenta fazer vendas pequenas, coisa parecida, que não seja, eu estou comprando compreendedoras, digamos, do cliente. Mas vender um caminhão é um item caro, teoricamente, uma coisa em relação de 10 anos que o cara vai ter com aquele caminhão. E totalmente diferente de automóvel. Vender um caminhão é falar da área técnica. É falar do consumo, do gasto, do tipo de serviço, do tipo de carga a ser levada. É uma venda técnica, não tem emoção. É técnica. Falar de um automóvel é exatamente o contrário. É, porque uma decisão é racional, é eficiência e outra é paixão. É total. 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 Paixão, emoção, entrou, gostou da loja, viu um sorriso no vendedor, gostou do carro, o cheirinho do carro, novo, usado, encantou, é pouco provável que a pessoa não compre o carro. Só se ela não tiver condição, porque até jeito para comprar, se tem. A vista financiada, o carro usado, o parcelado, a coisa parecida. Sim. Então, a venda é isso. Então, como é que a gente aprende? Aprende iniciando. Com bons professores que eu tive, meu pai foi o principal deles, meu guia, mas a vida com esses clientes aí me trouxe uma bagagem enorme. A venda, esse processo de vender um Mercedes, por exemplo, um automóvel, é diferente na Europa do que acontece no Brasil. A relação. Como que existe esse paralelo? Porque aqui no Brasil tem todo um relacionamento, o network, o público que consome o produto. Exato. Isso é diferente de lá, né? Radicalmente diferente. Sim. Os países, culturalmente, são diferentes. A gente olha a Europa, a própria Estados Unidos. A China, hoje, é o maior mercado automobilístico do mundo. Nossa. A China. Mercedes-Benz vende mais na China do que qualquer outro lugar do mundo. Como exemplo, a BYD, essa marca que nós estamos representando, ela vem da China e é líder mundial de vendas em carros eletrificados e elétricos. Então, China hoje virou a bola da vez. Sim. Mas, falando da cultura e dessa relação com o cliente, tens razão. O contato com o cliente aqui no Brasil, o cafezinho, o bate-papo, isso faz muita diferença. Tanto dentro da empresa como fora da empresa. Esse circo de relação que a gente cria fora da empresa, associativismo, ou em restaurantes, ou em reuniões, ou em lugares como esse que nós estamos, são que muitas vezes fazem um negócio acontecer. O carro vira uma consequência de tudo isso, né? Normalmente. Sim. Normalmente. Ou de uma relação, pô, eu te vi em tal lugar, ou eu peguei teu telefone com um amigo, ou o meu amigo comprou e está indicando, alguma coisa assim. Legal. Eu tenho uma experiência prática assim de ter cliente que quando a negociação é ruim, em geral, o relacionamento acaba sendo ruim também, depois acaba caminhando esse negócio. É um difícil, às vezes tem cliente difícil também, não é? Em todos os lugares. A gente tem uma premissa, começou errado, normalmente termina errado. É a mesma coisa que eu falo. E não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Isso também não existe. Sim. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. A coisa errada não tem jeito. Então, faz tudo pelo certo, do início ao fim. Isso é outra premissa do nosso grupo. Então, tudo que a gente se propôs a fazer nesses 50 anos para cá é sempre por processo, por correção, por seriedade, por credibilidade. Claro. A DVA tem 50 anos, representa as marcas que representa, mas a gente tem como principal objetivo sempre manter essa nossa raiz para que tudo que a gente venha fazer e representar tenha no principal mote com o cliente essa relação. Claro. Ele sabe que ele está comprando uma empresa séria. E, Paulo, hoje está passando por uma transformação no consumo de veículos, assim, né? Muito grande no mundo todo. As pessoas, antigamente, compravam carro para se transportar. Hoje, o motivo está deixando de ser um pouco esse, assim, porque o transporte, ele é uma commodity, Eu tenho várias maneiras de sair de um lugar e ir para outro. Verdade. O consumo de automóvel passou a ter outros motivos. E a gente está vendo esse momento da tendência de carros elétricos, de tecnologia embarcada de maneira muito forte. A gente sabe que a Mercedes é uma marca um pouco mais conservadora nesse sentido. como é que está essa expansão para a BYUG, essa visão do grupo para se posicionar nesse novo cenário? Bom, vamos lá. Nós trabalhamos na área de automóveis com três, quatro marcas, Mercedes-Benz, a Jeep e a Ram, que são marcas do mesmo conglomerado, que chamam Estelantes, e a BYUG, que é uma marca recente chinesa que nós abrimos duas lojas e vamos abrir mais três. Se você estivesse presente lá na inauguração da nossa matriz. todas as marcas hoje do mundo automobilístico estão caminhando nesse sentido, para a eletrificação e para ou emissão zero de poluentes ou no caminho de poluir menos, porque o fato de produzir um veículo também tem um grau de poluição. A bateria elétrica de um veículo também polui, mas o equilíbrio das coisas entre produção, durabilidade dos veículos, bateria, consumo e tudo mais, é que fazem que esse caminho que está sendo treinado pelas montadoras ele seja o mesmo para todas. Eletrificação ou outros tipos de motorização. A hidrogênio, enfim, tem várias aí que estão sendo estudadas no mercado ou colocadas em prática. Perfeito. A Mercedes, apesar de ser uma marca desenvolvendo a mais para um nicho, ela já caminhou de verdade para a eletrificação. nos próximos quatro anos basicamente o nosso line-up ele vai estar muito mais voltado para veículos elétricos do que para combustão. Não que nós não teremos combustão, mas ele tem a tendência até 2030 ou 30 e pouquinho de a gente ter a maior parte dos veículos sendo vendidos de forma elétrica. Interessante. Elétrica, pura, pura, sem híbrida inclusive. isso é uma estratégia da Mercedes global e aí o Brasil se enquadra nela. O Brasil, pelas dificuldades que nós temos das distâncias e de hoje um veículo elétrico não tem uma bateria com uma capacidade de armazenamento que se mantenha a autonomia de um veículo para rodar mais de 500, 600, 700 quilômetros, ele fica um pouco limitado porque às vezes a pessoa quer comprar um veículo para fazer uma viagem. Claro. ir para Porto Alegre ou ir para outras capitais ou fazer uma viagem mais longa. Então, ele tem que ter postos de reabastecimento porque senão ele não chega com um tanque nessas cidades. Isso também está sendo desenvolvido mas vai demorar um pouco o tempo para que existam postos de recarga mais rápidos para que a pessoa também não tenha que ficar esperando um tempo para carregar o veículo e se deslocar. Mas o híbrido talvez seja o meio do caminho. Sim. Que aí muito a Jeep e a Ram junto com a BYU-ID tem esses veículos. Interessante a Ram porque a Ram tem veículos enormes e tem uma a combustão na sua essência na veia. Na veia. São veículos enormes ditos caminhões inclusive. A Ram dois modelos nós vendemos ele vem carimbado no documento caminhão. Motor Cummings que é o gigantesco. Exatamente. É enorme. Eu sou fã sou fã da... Jimmy é sócio. É sócio. Mas eles também estão caminhando para a eletrificação ou híbridos. Praticamente nesse ano agora 2023 nós teremos em todo o modelo ou quase todo o modelo no line-up das marcas que a gente representa ou elétrico puro na Mercedes-Benz ou híbridos na Jeep Ram e BYU-ID sendo que a BYU-ID nós já temos elétricos puros também vendendo. Sim, pois é. em quantidade grande. Então esse caminho do transporte nessa versão elétrica é um caminho sem volta. Que legal. Isso é um caminho sem volta para todas as marcas. E até em termos de performance também. Isso que é impressionante. O veículo elétrico é loucura a experiência de andar num veículo elétrico. Fez um teste de live? No BYU-ID ainda não mas vou fazer. Mas em outros carros elétricos é impressionante a capacidade de deslocamento que ele tem a potência. Eu convido vocês Jimmy e Ferrari o Ferrari vai andar numa Mercedes num BYU-ID num Jeep e tal para vocês experimentarem esses veículos elétricos. Eu vou oferecer o BYU-ID para vocês não é só nessa potência absurda que ele gera do zero. que veículo elétrico pisou ele entrega toda a potência. Toda a potência. Mas vocês vão experimentar um modo de dirigir diferente sem ruído. O carro tem que ser muito bem acabado para ele ser elétrico ou híbrido porque se ele não tem uma construção boa a primeira coisa que a gente percebe é ruído. Um carro a combustão a gente já reclama de ruído. O barulhinho no banco o barulhinho no... Mas a combustão esconde os problemas do acabamento do carro. A combustão e a forma que o veículo é construído inclusive esconde. Um veículo elétrico como o BYU-ID que ele tem um vidro inclusive com acabamento acústico melhor ele torna o veículo muito silencioso por dentro e qualquer ruído mesmo a pessoa escuta. Exato. Porque não tem o som do motor para camuflar digamos assim. Nada. Nada. Aí o que a BYU-ID faz? Além disso ela entrega um som no carro maravilhoso. Sim. Então a gente entra num carro elétrico não tem ruído começa a acelerar não escuta nada. Escuta o barulho do pneu rodando e de repente põe uma música. Vira um negócio fantástico. É uma experiência incrível. Ou põe para escutar um podcast. Pode ser pode ser um jogando para a plateia. Mas isso muda até culturamente. Eu lembro eu estive na Alemanha há algum tempo e lá foi a primeira vez que eu estava andando e de repente eu não tinha escutado nada e comecei a escutar um somzinho um barulho de uma cineta. Aí eu olhei para trás era um carro elétrico. Isso. Ou seja mudança de comportamento para não causar um acidente por exemplo. Exato. Como é que funciona isso? É que as montadoras estão colocando partindo exatamente dessa experiência que o carro elétrico não tem barulho para mostrar ao pedestre que está no entorno que tem alguma coisa se aproximando. Então os veículos vêm com um... Parece aquele sino da vaquinha chegando assim. No caso da B-YD da Mercedes das nossas não. É um ruído assim... Como é que eu vou explicar para vocês? É agudo ou não? Não é agudo mas é um ruído de um motor elétrico assim. Ele vem... Ele faz... É até gostoso de ver. Parece um carrinho... Mas isso não é o... De motor a pílho assim que a gente... Carrequinha. Que a gente faz ele andar ele faz aquele... Mas não é o som... É um som emitido pelo carro, né? Emitido artificialmente. Artificialmente, né? Não é o som do próprio carro, né? Artificialmente. Chama-se a atenção da questão do pneu, né? Mas eu fico pensando agora que também... Depende da qualidade do pneu ele também faz diferença do ruído, né? Total, Ferrari. Total. Total. Aí a gente percebe o que a gente muitas vezes não percebe hoje no carro a combustão. Sim. Qualquer pneu hoje está valendo, né? Quando a gente compra um pneu e hoje tem inúmeras marcas e pneus se compram em supermercado hoje qualquer mercado a gente compra pneu ou na internet ou no mercado. Às vezes a gente compra pelo preço e não sabe nem a qualidade e a durabilidade muitas vezes do pneu, né? Eu falo também obviamente porque a gente revende Michelin que é uma marca consagrada no mundo inteiro que é reconhecida por durabilidade segurança e também níveis de ruído menores. Então quando a gente vê um pneu desse num carro elétrico e começa a perceber o ruído dele aí a gente começa a questionar também o pneu e essas marcas de pneu terão que evoluir. Imagina que até alinhamento de pneu e coisa parecida vai dar impacto na qualidade do barulho. Tudo! Balanceamento vamos dar aquela tremidinha a gente sente. Pois é, agora imagina isso daqui a um tempo no som da cidade, né? A cidade vai mudar de ruído. Vai mudar. Imagina São Paulo por exemplo rodando com 50% elétrico. São Paulo hoje eles retiram da obrigatoriedade do rodízio os veículos elétricos ou híbridos. Para incentivar. Em Santa Catarina se eu não me engano não se paga não acho que no Rio Grande do Sul não se paga IPVA, né? Em Santa Catarina infelizmente nós não temos esse incentivo mas fica a deixa. Fica a deixa. Para os governantes aí incentivarem porque... Alguns estados não cobram... IPVA. IPVA. Ou tem alguma redução. Exato. Isso é uma ótima ferramenta para estimular o consumo, né? Lógico. O consumo e obviamente a consequência de usar um veículo elétrico o poluir menos o socioambiental que isso não é moda não isso veio para ficar a gente precisa realmente cuidar do meio ambiente. E esse... Pois é, desse tema o ponto mais crítico de um carro elétrico é a questão da bateria, né? Como é que está o ciclo da... Digamos, ela tem que fazer o retorno, né? Para poder chegar e reprocessar a bateria, né? Então é... Boa pergunta. É um tema muito delicado quando a gente fala em bateria porque eu vou falar da BYD agora porque é a marca que a gente está mais quente aí nesse lado da bateria. O chinês proprietário da BYD a BYD foi fundada em 95. É uma empresa que não é muito longeva. Ela é até recente. Mas ele começou produzindo baterias. O tripé na cabeça dele era produzir energia e armazenar. Então, produzir ele tem painéis fotovoltaicos. é o líder mundial em painéis fotovoltaicos e tem uma fábrica no Brasil com painéis fotovoltaicos que nós estamos hoje homologados para revender painel fotovoltaico pela BYD. Que legal. Então, produção de energia. Armazenamento de energia que ele inicialmente começou a produzir baterias. Ele fez uma bateria que ele patenteou é Blade é a melhor bateria do mundo não só em armazenamento durabilidade mas segurança. é a única comprovadamente que não tem problema não pega fogo. Vocês cansaram de ver vídeos em YouTube num carro carregando e pegar fogo. Vocês já viram isso? Tesla uns Tesla pegando fogo. BYD vocês não vão ver. Isso nós garantimos. E tem a fragilidade também eu vi um vídeo esses tempos de um carro elétrico que pegou uma lombada um meio fio e aí feriu a bateria embaixo raspou PT no carro perda total. Aí vem o que é chinês o tripé dele a produção de energia painel fotovoltaico armazenamento bateria ele fez a Blade patenteada hoje outras marcas usam a bateria Blade eu não vou citar as outras marcas por uma questão até de ética correção com as outras marcas mas muitas utilizam a bateria da BYD e o terceiro a terceira perna desse tripé é a mobilidade através dessas energias que aí ele desenvolveu os veículos sejam automóveis caminhões ônibus empilhadeiras trens a BYD oferece trem nossa que legal trem em São Paulo tem aqueles trens que estavam projetados para a Copa do Mundo lá de 14 que não foi em trens ainda tem uma parte lá que é trem em BYD que legal que legal isso então quando o chinês esse desenvolveu esse tripé e começou a desenvolver tudo isso e aí perguntaste de bateria o que garante hoje um veículo elétrico o que garante a dúvida do consumidor e o que faz ele garantir a compra é exatamente a durabilidade da bateria que no caso da BYD a garantia é de 8 anos e a vida útil é pelo menos 15 pelo menos 15 quem fica com um veículo hoje 15 anos são poucas as pessoas sequer 8 anos a maior parte das pessoas trocam o veículo em 8 anos normalmente em 2, 3, 4, 5 anos e a garantia dos veículos BYD é de 5 anos total então ele fechou um círculo para que a pessoa compre o veículo elétrico fique tranquila durante o período de manutenção que os veículos elétricos a manutenção é muito mais baixinha do que o veículo elétrico não tem manutenção não tem manutenção a manutenção é baixa tem óleo para trocar não tem pistão não tem eu vi que o artigo falando que ele tem tem pastilha de freio tem pneu tem suspensão ele tem 4 a 5 vezes menos peças para compor o carro eu vou dar um número para vocês um número de estudo em média um veículo elétrico ele tem de consumo na oficina 70% a menos que um veículo a combustão nossa 70% o ponto é que ele tem muito menos elementos também isso quer dizer parafusos encaixes tudo é menos pois é esse é o ponto é mais simples tudo é menos o motor elétrico é desse tamanho fica um no eixo dianteiro outro no eixo traseiro para ele ter mais potência outros veículos é só um motor elétrico não precisa fazer transferência de potência por eixo e os híbridos tem elétrico com recarga e o motor a combustão aí sim os híbridos tem um misto entre manutenção com combustão então todo veículo elétrico é 4x4 digamos assim nem todos mas sim aqueles que tem motor na frente e atrás sim interessante isso um outro viés a Biodi tem visão de carro autônomo assim todas as marcas todas todas as marcas o problema é que entre o desejo de ter um carro autônomo e hoje a realizável a aplicabilidade está ainda um passo aquém claro os países são muito diferentes então a produção de um veículo para o mercado americano ele está dentro daquela vocês conhecem as estradas americanas os sinais americanos agora tem algumas razões que são colocadas ali no computador do carro nas câmeras que refletem tudo isso que não são adaptáveis a todos os países então um veículo autônomo até nos Estados Unidos vai ser diferente de um veículo autônomo aqui no Brasil ele não vai se sentar em uma pista que não tem faixa por exemplo mas eu testei alguns anos atrás um veículo na Alemanha já que tu falaste da Alemanha nós estávamos num projeto que a Mercedes estava desenvolvendo em que a gente chegou num shopping desceu do veículo e apertou num botãozinho num celular e falou o carro vai sozinho daqui pra frente ele foi no estacionamento do shopping procurou uma vaga estacionou sozinho e desligou trancou e desligou dá medo né a gente de olho né desconfiando e depois a mesma coisa nós na mesma saída ou numa saída diferente para ver se o celular o carro pegava esse GPS diferente a gente olha estou aqui o carro liga sai da vaga e sai do estacionamento do shopping e pega a gente onde a gente está ou seja o carro vem te buscar exatamente sem o manobrista o wallet né sim 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 mas a gente teve essa experiência só que isso dentro de um ambiente controlado obviamente né e tal ainda não conseguem fazer isso com a velocidade é e tem algumas experimentações por exemplo o parque assist que também é uma é uma simulação né e funciona bem funciona impressionante funciona bem funciona em todas as marcas que a gente representa tem esse parque assist né a pessoa vai passando por uma vaga seja aqui na Cates ou no shopping ou qualquer coisa pintou a vaga está no ângulo de visão das câmeras do carro e no computador ele sinaliza a gente aperta um botão freia aperta no botão tira a mão da direção e ele faz a manobra em 180 em 90 enfim ele faz é uma coisa mais simples né digamos assim é um problema menor mas é impressionante assim eu já mas hoje se a gente pegar BR-101 e colocar no modo semi-autônomo piloto automático ligado e com o controle das faixas também e a distância do carro da frente e bota numa velocidade lá 80 km por hora a gente vai daqui a Joinville sim o carro freia quando se aproxima de um carro da frente ele acelera ele faz as curvas porque ele lê as faixas da estrada então a gente não precisa teoricamente botar a mão no carro já é muito bom já é ótimo só que esse nível de confiança eu não tenho coragem eu não tenho essa coragem eu prefiro estar eu deixo também para ir olhando tudo a legislação brasileira não permite que a gente tire as mãos do volante então a gente vai controlando ele junto mas percebe que o carro consegue fazer esse caminho hoje sozinho é mas a tendência natural eu acho que é exatamente essa ele vai começando a experimentar né tipo algumas fronteiras vai botando algumas ajustes algumas melhoras tem carro com frenagem automática carro com avaliação de pista tem radar de aproximação tem vários elementos isso foi uma coisa muito boa tem carro e caminhão com frenagem automática isso é muito bom tem caminhão que freia quando vê um veículo parado na frente um cavalo um objeto enfim freia trava caminhão e a carreta porque frear o caminhão só não adianta a carreta é mais importante então está ligado na carreta para frear junto se não a carreta faz o L e o estrago está feito pois é e é um desafio porque a frenagem de um caminhão é um desafio digamos tem uma carga distribuída um peso distribuído ele também não pode frear lá na frente se forçar demais porque a carga pode passar por cima as caixas de areia que eu digo são muito úteis são muito úteis muito úteis esse mercado ele vem crescendo muito como a gente está falando a gente nem falava em caixa de areia rota de fuga ali numa serra ou coisa parecida quem diria um caminhão com a tecnologia que tem vocês entram num caminhão hoje tem caminhão de 800 mil reais são caminhões tão confortáveis ou até mais do que automóveis com certeza então o dono de uma transportadora vender um caminhão para deixar o seu motorista guiar um patrimônio desse o motorista tem uma responsabilidade hoje muito maior com certeza mas também um conforto extremamente maior para poder pegar estradas ele dorme na cabine enfim tem fogão tem toda a infraestrutura eu estava lembrando se eu fizesse um comentário ali da pouco que falava que as pessoas estavam antigamente procurando transporte no carro agora como é que é caminhando talvez com outros elementos questão de como é que é como é que é ecologia tem outros elementos trabalhando assim mas assim praticidade mas eu estava pensando assim a gente no passado a gente falava que o carro dava liberdade a gente podia atravessar o mundo e coisa parecida e rodar sem dar satisfação para ninguém a gente de certa forma perdeu esse ponto de vista de chegar e dirigir um carro como é que é agressivo como se fosse um cavalo como é que é indomável indomável mas hoje a gente está caminhando talvez com uma visão tipo uma coisa realmente um pouco mais útil no sentido de fazer transporte eu não sei a gente está tendo uma mudança de encarar como é que o transporte funciona eu te digo assim sinceramente a gente consegue ver de tudo porque a gente tem lá marcas que cobrem praticamente toda a nossa os sonhos das pessoas nós temos Mercedes-Benz nós temos o Jeep as Rãs picapes grandes agora estamos lançando uma Rã menor inclusive em 2023 a melhor era 1500 até então vai vir uma pouquinho menor que essa duas na verdade mas uma está certa e essa vai arrebentar no mercado brasileiro mas é no segredo a gente não pode contar acho que a gente fosse ter um exclusivo aqui no mercado para a plateia mas eu não posso não tem nem nome esse carro mas esse carro vai ser lançado esse ano isso já está batido o martelo e a marca Rã vai crescer vocês vão ver muito em breve talvez nos próximos meses vocês vão ter novidade e a gente tem a BYUG com essa proposta de elétrico e híbrido eletrificado então a gente percebe cliente entrando não pensando no custo-benefício ele entrando e querer consumir um sonho dele um Mercedes-Benz não importa o valor não importa nem se ele é elétrico ou não ele quer consumir um Mercedes-Benz e nós temos muitos clientes muitos clientes que desejam um Mercedes-Benz não pelo status em si que o carro entrega mas pela realização do sonho construiu uma vida inteira trabalhando enfim conquistando coisas ele falou agora eu quero ter o meu carro vai ser o Mercedes-Benz ele vai conquista e compra o carro dele é um símbolo é um significado pessoal exatamente é um significado muitas vezes pessoal antigamente era tradição não sei se vocês lembram quem tinha Mercedes-Benz era normalmente um carro mais das pessoas que tinham mais idade hoje em dia não é que eu vejo por exemplo a AMG por causa da minha filha minha filha tem 19 vai fazer 20 minha filha vai fazer até 19 vai fazer 20 ela não quer tirar carteira do motorista eu acho engraçado acontece 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 as pessoas querendo andar de Uber pois é tem hoje lei seca tem um monte de coisa que as pessoas pensam também sim então não tem uma solução única para tudo o fato é isso existe o compartilhamento de carros que nós não falamos isso aqui mas na Europa existe muito isso mas aqui no Brasil a gente está ainda tem um passo muito grande a dar talvez nos próximos 10 anos isso vai ser ainda muito falado mas a gente tem esse tipo de consumo do cliente Mercedes o da Jeep explodiu no mercado brasileiro é um case de sucesso mundial como a gente estava falando um pouco antes aqui Renegade Compass e o Commander são carros não só de sucesso em venda mas também muito almejados porque eles conquistaram espaço no mercado que nem a gente nem a própria montadora imaginava hoje a Jeep é a quinta maior montadora do Brasil quinta, sexta quinta, sexta maior montadora do Brasil em vendas com 3 produtos dentro do showroom não é que nem as outras que tem vários produtos até então tinham 2 e a marca RAM que são as picapes e a BYD então assim tem de tudo para todos mas tem também aquele cliente como a tua filha que não quer ter carteira de motorista mas ela vai precisar de um veículo para se transportar aí vai ter um Uber que vai comprar um carro ou alocar de uma montadora provavelmente um elétrico hoje a BYD tem um D1 é o nome de um veículo que é vendido a locadoras elétrico para servir de Uber sim, excelente essa é a proposta então tem táxi tem a mobilidade ela vai precisar de se ocupar e às vezes a pessoa pode escolher ter uma vida híbrida por exemplo no meu caso eu tenho carro mas tem dias que eu prefiro ir de Uber por exemplo porque vai ser mais fácil eu tô atrasado eu preciso chegar e eu não quero estacionar então e também o dirigir para mim é o prazer de dirigir é de você curtir o trajeto aproveitar e tem dias que a gente não consegue aproveitar o trajeto a gente tá focado em outra coisa resumiste muito bem é de tudo para todos a gente não é que um um vai acabar e o outro vai entrar com tudo não eu acho que existe espaço para todo mundo nesse mercado o que é o BID hoje ele tem qual carro que ele está sendo lançado na verdade a BID tem vários mas no momento nós iniciamos com os dois elétricos de luxo que chama TAM e RAM o TAM é um SUV grande na faixa dos seus 480 mil reais é o mesmo preço também do do RAM que é um sedã de luxo grande totalmente elétricos esses carros eles não são híbridos no caso não são elétricos e esses carros eles confrontam com um segmento de alto luxo Mercedes BMW Audi Porsche eles confrontam em acabamento em entrega só que tem um preço bem mais baixo bem mais baixo nós temos o D1 esse veículo que é vendido para locadoras para servir de Uber nós temos o T3 que é um furgão também elétrico para uso muitas vezes urbano ou seja a pessoa que quer fazer conta do custo de manutenção por quilômetro rodado e ela quer ter um furgão elétrico ela começa a ver que isso vai cair 80% o custo dela de manutenção e combustível só por ter um furgão elétrico fazer entrega no centro voltar e tal e ela tem os dois campeões de venda que nós lançamos com a nossa inauguração e há 3 semanas atrás no Brasil chama Song e Iwan o Song é o híbrido da nossa marca é um veículo de médio porte ele é um pouco maior do que um Jeep Compass como exemplo e é o mesmo preço do elétrico Iwan que é um pouquinho menor que o Song aí ele sim talvez no tamanho do Compass o Iwan mas um é elétrico e o outro é híbrido então tem as duas opções para o cliente em tamanho e em preço R$ 269 mil sim é um preço hoje extremamente competitivo são poucos os carros no mercado que conseguem ter o nível de equipamento deles mas com preço abaixo de R$ 300 mil normalmente é daria para cima sim com a entrega que nenhum faz que é híbrido ou elétrico esse que está falando do porte do tamanho do Compass está falando do Compass o Iwan que é o 100% elétrico e o Song é um pouco maior que o Compass esses todos com autonomia na ordem de 500km então o Iwan é 470km se eu não me engano de autonomia que ele é 100% elétrico aí tem que recarregar ele vem com carregador para ser instalado em casa à noite para a pessoa botar que é o hábito que a gente tem de usar um celular e carregar à noite e o Song ele é híbrido então ele tem o tanque a combustão e tem o elétrico o elétrico é em torno de 50km 100% elétrico ou a gente pode botar no modo híbrido elétrico e combustão ao mesmo tempo tem um um outro programa concorrente vamos chamar assim que a pessoa fez um teste ele saiu de Vitória e foi a São Paulo Vitória Espírito Santo a São Paulo rodou mil quilômetros um tanque de combustível elétrico ele não parou para reabastecer ele saiu de Vitória e chegou em São Paulo com uma sobra que impressionante que legal aquele econômico mil quilômetros mil quilômetros imagina um tanque um tanque sem reabastecer nem elétrico nem o gasolina o nível de eficiência e já que você tocou nesse ponto de quem que é o interesse ou quem que está se movimentando para prover infraestrutura as marcas olham para isso todas as marcas olham para isso os concessionários olham para isso a gente vai ver postos DVA por Floridão eu vou te dizer que os postos de combustíveis e as marcas de combustíveis vamos chamar assim Shell Ibiranga e tudo mais todos eles estão olhando para esse segmento e querendo colocar um carregador no seu pátio para que o cliente pare no seu posto reabasteça seja em combustível fóssil ou a bateria e usufrua do posto porque o que o posto vende também loja de conveniência exatamente o tempo de conveniência vai aumentar porque atualmente o elétrico não é cobrado a carga elétrica não se cobre não é permitido não é permitido cobrar não é permitido cobrar não energia elétrica na verdade é vendida pela no caso aqui em Santa Catarina pela Celesc nós compramos da Celesc então se eu vou recarregar o meu carro o posto não pode cobrar de mim essa carga teoricamente hoje não teoricamente não mas existem hoje aplicativos onde um posto ele oferece um modo híbrido também ele estaciona ali para consumir a bateria e ele ganha um café alguma coisa para ele consumir no posto eles estão claro criando modelos criando modelos existem alguns hoje no mercado e vão existir muito mais daqui para frente em uma velocidade incrível incrível eu estou falando hoje com vocês ontem eu estava em São Paulo e descobri dois novos que eu não conhecia de modelos de rede de abastecimento na grande São Paulo que legal nós aqui estamos conversando com a nossa montadora com a Bio ID no caso para nós colocarmos postos de recarga recarga rápida não um carregador porque carregador também para explicar que nem celular ele tem uma potência o carregador se a gente colocar mais potência no carregador vai carregar mais rápido um celular mas às vezes o celular não comporta a carga que ele recebe a própria vida útil da bateria a vida útil pode acabar mais cedo e ele esquenta muito vocês percebem às vezes que o celular esquenta é por isso ele está carregando muito rápido ou obviamente a bateria já está então no veículo é a mesma coisa quanto mais lento carregar teoricamente mais vida útil vai se dando para a bateria só que o desafio das montadoras no caso da Bio ID já tem isso a bateria Blade é feita para isso ela pode receber carga rápida então de carregadores bem mais potentes que custam muito mais caro um carregador desse de casa custa 4, 5 mil reais carregadores de estrada é 60, 100, 200 300 mil reais para carregar o carro em 10 minutos mas imagina o tempo de um café uma ida ao banheiro comer alguma coisa e está carregado exato exato é uma parada como é que está o processo digamos as fábricas estão preparadas para chegar e lidar com uma transição rápida do mercado não não e isso não vai acontecer no mercado não não vai ser da noite para o dia essa transição as revendas inclusive não estão preparadas para isso porque hoje nós trabalhamos uma revenda no pós-venda basicamente nos veículos a combustão que dá muito mais trabalho do que um veículo elétrico então o veículo elétrico vem para fazer manutenção além de demorar menos tempo ele é muito mais rápido a revisão ele é muito mais barato é trabalho e resultados também e aí é menos receita para revenda menos espaço a ser ocupado teoricamente as revendas daqui para frente vão ocupar espaços menores do que hoje ocupam principalmente no pós-vendas vão ter tamanhos menores mas os veículos a combustão que hoje são vendidos e continuarão a ser vendidos também vão precisar dessas oficinas o pátio circulante no Brasil é de milhares de carros de veículos a combustão isso não vai acabar também da noite para o dia precisa de manutenção acho que teve um país na Europa eu tenho que lembrar mas eles fizeram um incentivo fiscal muito forte para fazer uma transição para os carros elétricos a Europa inteira está fazendo isso os Estados Unidos também eles estão radicalizando por causa da emissão de poluentes então eles estão antecipando e as montadoras também nesse sentido mas mesmo que se diga que a partir de sei lá não vou citar o país e nem a data mas vamos dizer o país X e o ano 2030 não se produza mais veículo a combustão até 2029 teoricamente tem veículo a combustão que vai ter o seu período de vida útil uma frota legada para atender 5, 10 anos dentro da garantia pelo menos uns 3, 4 anos então esse é um problema para 2050 digamos assim provavelmente lá na frente e aí quem estará aqui é que vai viver isso daí é que disse também que as fábricas e bateria também não tem capacidade de evoluir tão rápido o processo de escala na verdade não é tanto a fábrica mas a matéria-prima que é lítio hoje existem outros produtos que estão sendo desenvolvidos bateria com sódio bateria de meu Deus aquele material aqui do Brasil muito minério o nióbio o nióbio o nióbio é incrível e ele é pouco estudado e hoje o Brasil é o maior perço de nióbio que se tem no mundo então se bem estudado e aproveitado além de barato o Brasil pode virar potência isso daí uma potência energética tem alguns alguns especialistas dessa área que falam bastante na internet tem alguns aí que a gente devia virar uma potência de fábrica de bateria a gente devia ter essa habilidade de construir tranquilamente o Brasil tem potencial para isso e pode fazer só que muitas vezes o que acontece se extrai o minério aqui se exporta para remanufaturar e voltar para cá é o que acontece com as chapas de aço a gente tem o quadrilátero ferrífero vai tudo lá minério de ferro e volta a chapa de aço muito bem exatamente a Vale produz exporta o minério de ferro chega lá na China é né manufatura e volta para cá em forma de alguma coisa que a gente vai pagar mais caro não só porque o produto está remanufaturado com a mão de obra deles mas também pelo imposto de importação toda a cadeia de impostos que aqui no Brasil ela é insana ela é coibitiva realmente é um negócio a ser estudado ao mesmo tempo a gente tem um potência afugenta mas a gente tem potência enorme de chegar e aumentar a produtividade no nosso país se a gente caminhar de forma correta o Brasil é uma potência desde sempre todos nós sabemos o que falta aqui é vontade de acontecer é vontade é botar o negócio no trilho e seguir em frente a gente tem muita oportunidade nós como empresários a gente espera muito que isso aconteça como investidores vocês também acho que todos nós aqui queremos um país melhor um mundo melhor para nós não é só falar do ambiente que é muito importante senão a gente não vive mas é falar exatamente disso que nós estamos falando de oportunidades nós estamos deixando passar oportunidades hoje no Brasil que outros países estão pegando mesmo sem ter a matéria-prima que nós temos exato nós temos matéria-prima só não temos a manufatura o desenvolvimento em indústrias porque não tem incentivo para se uma indústria estabelecer necessário aqui no Brasil tem desincentivo eu acho a gente tem uma aqui os impostos e coisa parecida parece que não é não é para fazer não pode fazer aqui aqui não tem esse cunho da nossa conversa virar política enfim mas é necessário uma reforma tributária uma reforma trabalhista uma reforma cultural uma reforma cultural é necessário mais educação é necessário investir realmente na base na base da educação do povo na geração de emprego renda para que essas pessoas não só recebam um auxílio quando necessitem que é o caso agora no meio da pandemia e também pós pandemia muita gente precisa do auxílio mas também de oportunidade essas pessoas precisam ter oportunidade e só tendo essa oportunidade para a pessoa crescer na vida ter perspectiva é necessário é necessário e esse papo que eu sei que a gente é outro podcast é outro podcast mas a LID também promove isso daí e as próprias conversas a nossa própria conversa hoje talvez desperte em alguém um olhar para um outro nicho para um outro mercado para um outro ambiente e vai se inspirar para seguir nesse caminho é isso que a gente tenta fazer nós como empresa DVA a gente procura nós temos hoje quase 600 colaboradores nos 50 anos para cá começou com 26 nós hoje temos quase 600 e devemos ampliar mas nós procuramos a primeira coisa para contratar uma pessoa além desse perfil psicológico que todos nós fazemos eu fiz para entrar e todos nós fazemos para saber se a pessoa está apta ou não para executar a função a gente procura dar treinamento treinamento dentro e fora da empresa oportunizar que qualquer colaborador da empresa qualquer um ele tenha acesso ao treinamento que nós oferecemos legal que ele quiser aprender seja a área que ele quiser ele aprende e tem oportunidade de crescer ainda na empresa um plano de carreira a pessoa enxerga para frente o que ela quer fazer até mesmo se um dia ele não quiser mais estar na DVA ele vai ter uma bagagem suficiente adquirida para poder encontrar um lugar onde ele queira ele tem que estar feliz fazendo o que ele está fazendo e nós procuramos fazer isso obviamente dentro da DVA que a pessoa esteja feliz treinada capacitada para poder entregar o melhor produto que nós vendemos mas também o melhor serviço se a gente não entrega o melhor serviço para o cliente o melhor produto que a gente venda o cliente não volta mais para nós não exato ainda mais no nível de relacionamento como o grupo DVA representa então isso ainda tem um cuidado extra essa preocupação vocês lembram dos pilares que nós mencionamos aqui no início credibilidade a credibilidade vem daí um cliente tem um problema no pós-vendas hoje obviamente nós vendemos mais de 500 automóveis e veículos mais de 500 veículos por mês então são vários veículos que entram nas nossas oficinas nós temos mais de 3 mil passagens de oficina por mês então são 3 mil novos clientes que entram nas nossas oficinas por mês lógico que tem algum problema lógico que tem algum atendimento que não foi na conformidade um processo que não foi bem feito o que a gente procura é tentar corrigir mitigar mitigar corrigir na base do processo ou receber uma reclamação de um cliente de forma construtiva para que a gente corrija o processo nós temos os canais inclusive para receber esse tipo de reclamação e temos que estar abertos para isso excelente muito bom que aula a gente teve sobre esse universo muito obrigado realmente é muito bom poder ter construído esse papo aqui apresentar para o pessoal que nos acompanha como existe todo esse caminho no mercado que está sendo encaminhado por empresas eu que agradeço vocês parabenizo mais uma vez obrigado pelo belo programa que vocês têm convido vocês de novo para visitar lá a DVA andar nos nossos carros vamos o Ferrari andar de Mercedes sim vamos fazer isso já conhece a empresa então faço questão de receber vocês lá com o mesmo carinho que vocês me receberam aqui muito obrigado pela oportunidade também de falar com o público de vocês claro sem dúvida e aproveitando quais são as redes sociais que o pessoal pode acompanhar vocês eu não sei se você pessoalmente está presente não não nós temos as redes sociais lá do nosso grupo estão lá no nosso site também e cada marca que nós temos exatamente cada marca que nós temos nós temos um grupo diferente lá para poder atuar legal então vão estar todos aqui na descrição para o pessoal acompanhar e se inspirar é isso aí muito obrigado então obrigado a você que assistiu a mais este papo aqui no Jogando para a Plateia agradecer os nossos parceiros né Ferrari sim o Lidy o Lidy de Santa Catarina aqui no nosso espaço essa incrível sala do DCO essa é a proposta aqui do espaço que é o estúdio que a gente utiliza agradecer o Davi Paes e Lima da Paes e Lima Comunicação nosso parceiro oficial agradecer a doutora Rebeca Heinzen do Pink Talks o podcast aí recém lançado sobre saúde feminina produzido por nós então vocês podem acompanhar lá no canal dela também e a gente se despede aqui para um próximo papo muito em breve obrigado gente até mais isso aí até mais tchau tchau valeu tchau e aí tchau tchau A CIDADE NO BRASIL